Diga-me lá uma coisa, os senhores são militantes do PCP? Somos. E a promessa? E este amigo também é? O PCP, o que é isso? Comunismo. Pois é, eu sou comunista. Sou comunista também. Ele come bem, ainda por hora. A mano tem diante. E vivo bem também. Então veio para aqui para comer e para beber ou vai ouvir o candidato? Ainda não começou hoje. Já comecei lá dentro. Estão 4 horas, 5 horas à noite. Era a coisa. Mas conhecem o candidato? Já ouviram falar dele? Não. Para isso é que viemos aqui. Querem ouvi-lo falar? Querem conhecê-lo melhor hoje? É. Vamos a ver. Talvez. Se a gente tiver liberdade de ir lá dentro, ver. E esteve lá dentro, mas queriam mandar lá para cima e disse assim, é preciso muita descada, é para nós. É uma coisa por tanto. Mas já tinham vindo outros comícios do... Já. Nos muitos. Não, já como já. Eu não consigo ver os partidos do... Aqui é duas vezes já. O socialismo, nem do PPD, é tudo para cada jornada vermelha. E não há aparelho. É o que os frentes não estavam disponíveis se não tivessem o Partido Comunista. E se comem nos outros, já querem comer. E diga-me uma coisa, mas vocês votariam em qualquer candidato que o PCP apoiasse? Ou gostam é deste candidato, do Francisco Lopes? Para agora, é este que eu gosto. É a dona de Zé de Frencas. Como é que os senhores se chamam? E eu, por exemplo, sou Serafim. Quero-me no motor. Não. Já está bom, senhor Serafim. E de onde é que vem? Vemos lugar da colá, Oliveira das Meios. Oliveira das Meios. Pronto, muito obrigada.